O TikTok viralizava de maneira inédita pelo mundo. Mas muitas marcas optaram por não ter perfis oficiais por lá. Incluindo a Coca-Cola. Mas uma marca tão amada inevitavelmente viraria assunto. Coca-Cola apresenta Coca-Cola Light, a trend. Em 2022, o vídeo do ambulante Faizan tomou conta do TikTok. De um lado, tínhamos o que muitas marcas sonham. O seu nome em uma trend do TikTok. Mas por outro lado, não tínhamos um perfil oficial. Como resolver isso? Decidimos alimentar ainda mais essa trend. E trazer ninguém mais, ninguém menos, do que MC Now. Fenômeno TikToker de vários sucessos. Para criar a sua versão exclusiva em cima do hit. E representar a gente por lá. Claro, com a permissão do nosso popstar Faizan. Ninguém queria ficar fora da nova trend do momento. Em uma semana, atingimos mais de 60 milhões e 600 mil visualizações. O mesmo resultado de hashtag Coca-Cola Light em três meses. 280% de engajamento. E ainda mais de 153% de retenção. Enquanto isso acontecia, nosso squad de influenciadores foi convocado para co-criar com o hit. E bombar ainda mais a conversa. Transformando as caixas de som do Rock in Rio em palco para o nosso hit. E para fechar com chave de ouro, criamos uma estratégia de ativação. Onde os nossos vendedores também soltaram a voz. Da praia para a trend. Da trend para o mundo. Extrapolando a plataforma e indo parar na boca, mãos, casas e redes sociais dos nossos consumidores. E na cabeça também. Adivinha só o que vai ficar em looping na sua. Tchau, 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 tchau.